A empresa que administra a hidrovia Araguaia Tocantins está fazendo um raio-x dos rios. Pois é, Sandro, hoje a equipe responsável pelo trabalho fez uma demonstração com o equipamento aqui no Lago de Paulas. Esta espécie de torpedo funciona como um olho no fundo de rios e mares. As imagens captadas pelo equipamento são enviadas e gravadas em computadores. É possível ver montanhas de rocha, bancos de areia, troncos e até navios naufragados. Num passeio pelo reservatório da usina de Lagiado, os pesquisadores encontraram o antigo povoado do Canela, com casas e estradas submersas. Esse trabalho de varredura foi feito em 500 quilômetros do Rio Araguaia. A intenção dos pesquisadores era descobrir processos de erosão e assoreamento e as dificuldades de navegabilidade. O estudo vai ajudar a endossar o discurso da importância das hidrovias. Todos esses dados, eles juntos, analisados conjuntamente, eles permitem avaliar como a hidrovia pode ser implantada e se pode ser implantada. O trabalho é feito numa parceria entre a administração da hidrovia Araguaia-Tocantins, a AITAR, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. O próximo estudo deve ser feito no Rio Tocantins. A gente está fazendo esse trabalho no intuito de, primeiro, monitorar a condição atual do rio, fazer o diagnóstico atual, e, consequentemente, fazer o acompanhamento de todo o processo, para que a gente futuramente não tenha problemas de afetar a estrutura do rio em virtude de obras, ou até oferecer soluções que hoje estão acontecendo, que estão sendo maléficas para o rio, e nesse trabalho a gente vai poder oferecer alguma solução com ela.